Em Curitiba, vitória de virada do Atlético sobre o Goiás, que marcou 1 a 0 com o Alexandre. O Atlético vai em busca do empate com o Silvinho. Bola na área, Paulo Miranda da entrada da área coloca e define a vitória do Atlético Paranaense sobre o Goiás. 2 a 1.